Eu vou trazer aqui para vocês algumas possibilidades para a gente montar a nossa seleção do Campeonato Brasileiro. Ah, é a seleção final? Lógico que não, porque está acabando o primeiro turno. É a seleção do primeiro turno. E aí a gente tem aqui nomes que a gente selecionou, e aí a gente vai montando a nossa seleção. A galera do chat pode ir votando junto, em cada confronto que a gente vai fazer, ou, se por acaso quiser, fazer a sua seleção, independentemente dos nomes que a gente vai colocar aqui. Faz a sua seleção ali e manda no chat, manda no superchat para a gente trazer aqui também. Muitas possibilidades, tá? Então participem junto com a gente aí também, além, óbvio, de darem o likezito maroto. O que é, Ricardo Martins? Quando apareceu essa imagem, o que é que você já ficou? Não precisamos nem fazer a votação aí. O Cássio é espetacular, é ótimo, goleiro campeão do mundo, voltou a agarrar demais, o Everton é goleiro de seleção. Só que nenhum desses dois aí sofre o bombardeio que o outro sofre. É todo jogo cinco, seis, sete defesas, e é milagre, e é o seu... Não dá, não dá. Se esse moço aí, o Papa João Paulo III, não fosse goleiro do Santos, o Santos teria caído ano passado, e o Santos seria a lanterna do Campeonato Brasileiro desta temporada. Amo o Cássio, adoro o Everton, são ótimos, só que sofrem muito menos, fazem muito menos defesas do que o Papa João Paulo III, que é o melhor goleiro do Brasil no mundo. Eu gosto muito. Acho que exagerou um pouquinho, mas tudo bem. É, acho que sim, um pouquinho. Formiga, você vota em quem? Nos goleiros? No Cássio, no Everton, ou no João Paulo, Papa João Paulo III, segundo o Ricardo? É, eu voto no Cássio. O Cássio foi o com mais defesas difíceis. É, eu acho que beleza, o Everton e o João Paulo estão aí na hierarquia, você tem no meio a melhor defesa do campeonato, a segunda melhor defesa do campeonato... Você viu a defesa do Papa João Paulo contra o Red Bull Bragantino, de Golden Banks? Maravilhosa. Aquilo que é defesa, rapaz! Isso, é campeonato de defesa não, aqui é pra eleger o melhor goleiro, né? Não interessa, é campeonato de time que não toma gol, de time que é bombardeado e o cara pega tudo! O Cássio. Ô André, e aí, eu tava até com saudade desse maluco. Ô André, você vota em quem, André? Então, cara, o Cássio voltou a ser o Super Cássio. Aliás, em toda a trajetória dele, de mais de 600 jogos pelo Corinthians, dá pra gente contar nos dedos, assim, de uma mão, os momentos que o Cássio, né? Ocilou. Ele é um baita goleiro. O Everton é goleiro que, pra mim, num determinado momento, tinha que ser, inclusive, titular da Seleção Brasileira. Inclusive, titular da Seleção Brasileira. Mas, no Campeonato Brasileiro, eu acho que o João Paulo faz mais diferença pro time dele. Pau a pau ali com os outros. O Fábio também faz um grande campeonato. É, a galera tá falando no chat do Fábio também. O Fábio também tá fazendo um grande campeonato. Mas eu vou colocar o João Paulo. Inclusive, pela informação de ser a segunda defesa menos vazada do campeonato. E de ter um time muito mais desorganizado do que o sistema defensivo, por exemplo, do Corinthians. Então, e do Palmeiras nem se fala, né? Porque a gente vai aparecer aqui, o melhor zagueiro do campeonato vai ser do Palmeiras. Claro que vai. Então, eu vou de papa João Paulo terceiro. Tá feliz, Icardinho? O André Henning, só tenho uma coisa a te dizer. I love you. Não tem condição, não, gente. Não tem condição. Eu tô vendo que a galera no chat tava pedindo cadê a enquete. Já tá lá. A produção já colocou a enquete pra vocês participarem também, pra vocês votarem. Deixa eu dar uma bizoiada aqui no resultado. Tá o João Paulo vindo 143%. Tá claro que vai ser o João Paulo, gente. É óbvio que tem que ser o João Paulo. Os outros tem defesa boa. Os Santos não tem nada. O Santos tem na defesa. Tinha até outro dia. Se lá, vê lá, cimento. O cara jogava com saco de cimento, 50 quilos. Nas pernas, pelo amor de Deus. 44% pro João Paulo e o Cássio 41%. Não tá muito longe, não, mas vamos lá. Que o João Paulo levou essa. O Cássio não jogou vários jogos do campeonato brasileiro. E voltou a pegar muito, André. O ano passado, eu já contei aqui. O ano passado, na minha televisão aqui, que tá aqui atrás, ela entrava, eu via o jogo do Corinthians. Quando a bola chegava perto da área do Corinthians, ela entrava em modo câmera lenta. Ela tinha esses probleminhas. Esse ano, ela voltou ao normal. Porque o que o Cássio tá pegando é absurdo também. Não chega perto do João Paulo, mas tá pegando muito. Ele tá bizarro, ele tá bizarro. A galera tá indo no 190. Mas não muita gente. Então, o João Paulo levou essa. É o nosso melhor goleiro até aqui, tá? Do campeonato brasileiro. Vamos seguir nas nossas votações. E agora a gente vai para a lateral direito. Marcos Rocha, Samuel Xavier, o Mariano ou o Aderlan? Formiga, você vai votar em quem? Cara, eu fico muito na dúvida entre o Marcos Rocha e o Samuel Xavier. Eu acho que o Marcos Rocha não surpreende, né? Porque a gente sabe da constância, da segurança. Se eu não me engano, inclusive, acho que ele é o líder em roubada de bolas no campeonato brasileiro. Num time que, de novo, é muito seguro defensivamente. É que o Samuel Xavier, eu acho que o Fluminense é um elemento novo na nossa discussão do topo da tabela. Nesse momento, eu não vejo nenhum time mais divertido de ver jogar quanto o Fluminense. O Samuel Xavier tem participado muito desse momento ofensivo. E eu acho que no primeiro turno, talvez ele tenha se destacado mais que o Marcos Rocha. De novo, talvez o Marcos Rocha aqui pague um preço, um pouco, de já estar num time muito forte que a gente esteja acostumado. Então, assim, a minha sensação é que o Samuel Xavier se destacou mais. Mas eu fico muito na dúvida, assim. Bem na dúvida mesmo, mas eu vou votar no Samuel Xavier. É, eu acho que tem o ponto que você falou, mas pra mim tá chamando muito a atenção a temporada do Marcos Rocha, assim. É, Careca, você vota em quem aí? A enquete tá aberta, tá? Pra quem quiser votar no chat, inclusive. Eu acho que o Fagner poderia estar aí, tá? É que o Fagner teve machucado, né? Jogou menos jogos, perfeito. Eu não deixaria o Fagner não estar, André Henning. Eu só deixei o Fagner não estar, porque eu sou uma grande defensora do Fagner. Porque, realmente, ele jogou muito pouco, assim, ele ficou um tempo machucado e tal. E aí, não dá. É, dito isso, eu vou de Marcos Rocha. Então, o Marcos Rocha, ou o Samuel Xavier, ou o Mariano ou o Aderlan. Você vai votar em quem, Ricardo Martins? Desta vez, Roquinha, fique tranquilo. Não irá sobrar pra você. Pode ficar tranquilo. Deveria ser o lateral reserva, pelo menos, na Seleção Brasileira. Joga mais do que o Daniel Alves nesse momento. Marcos Rocha. Ai, olha, eu vou fazer isso um dia ainda, essa lista da Seleção Brasileira, com você, Ricardo Martins. Dia que você quiser. Vamos fazer aí. E no final, sabe o que você vai falar? Pô, Ricardinho, tu tinha razão. Não vou, com certeza não. 50%, tá? Pro Marcos Rocha aqui no voto da galera. Agora, a Marcos Rocha, então, também é o nosso eleito na lateral direita. Então, já temos também o nosso lateralzito. Vamos pra onde agora, minha produza? Para zagueiros, pode ser? Aí. Gustavo Gomes. Aí a gente escolhe dois, é isso? Aí a gente escolhe dois, isso. Gustavo Gomes, Murilo, Nino, Manuel, Bauerman ou Raul Gustavo. O chat também, se quiser pensar em algum nome que a gente, tipo o Fábio, né? Que a galera lembrou lá nos goleiros, você também pode mandar ali no chat. Você vai votar em quem aí, André? Vota em dois, né? Já. O Gustavo Gomes, fácil. Fácil. Pra todo mundo vai ter o Gustavo Gomes? Acho que sim, né? Formiga, pra você também, né? Então tá, então o Gustavo Gomes já entrou. Porque realmente... Gustavo Gomes é o melhor jogador do campeonato, inclusive. Mas só não é melhor que o João Paulo. O cara meteu um gol ontem de camisa 9, cara. Dando um passinho pra trás pra sair da marcação, assim. Parada surreal. A movimentação dele pro gol. O outro que eu vou votar é o Nino. Nino? Isso. Boa. É... E você, Ricardinho? O Gustavo Gomes já tá aqui, hein? Acabei com o entretenimento. Tô muito na dúvida se eu ia colocar aí o Beckenbauer, mano. Beckenbauer, mano. Tem jogado muito, muito ontem. O Ricardinho tá jogando pra galera, viu, meu irmão? Não é possível. Se ele vai ficar com papão na padaria em paz, ele faz isso. Vai deixar eu terminar? Não. Vai deixar eu terminar? Obrigado. O que o Beckenbauer, mano, jogou contra o Botafogo, foi uma partida de Gustavo Gomes. A eleição aqui é do Perutu, né? Jogou demais. Jogou demais. Nino. Formigola? Nino. Também. Então, Gustavo Gomes e Nino são os nossos zagueiros. Cara, eu vou te falar que o Manuel também tá jogando bem, hein? Tá. Mas a gente... Eu acho que ele joga bem ofensivamente, defensivamente, eu não gosto, não. É, eu... Gustavo Gomes, assim, é impossível, né? Deixar o Gustavo Gomes fora. O Gustavo Gomes seria titular da seleção brasileira? Seria pra vocês? Seria fácil. Se o Gustavo Gomes fosse brasileiro, seria titular da seleção? Fácil. Ainda mais depois dessa temporada. Olha. Eu acho que não. Também acho que não. A minha seria fácil. Somos dois. Fácil. Deixa eu ir pros laterais esquerdos. O André, só pra confirmar, o Fagner jogou quatro jogos só no Brasileirão. Aí era muito pouco, né? Pra gente colocar ele na disputa da lateral direita. Bom, vamos lá. Lateral esquerdo. Temos o Pigueiredo, o Abner, o Arana e o Luan Cândido. Ricardinho, quem é que você vota na lateral esquerda? Esse Luan Cândido aí fez um gol na Vila, irmão, que eu tô até agora entendendo como é que ele conseguiu fazer o gol no Papa João Paulo. Até agora, consegui entender. O Arana tem jogado bem, o Abner é boa revelação. Já não é a revelação de hoje, né? Mas é um jogador que vai muito bem no Atlético Paranense. Mas o Piqueires, ou melhor, o Piqueires, o que ele é fundamental pro esquema tático do Abel, é um absurdo. É um absurdo. Além de dar ótimas entrevistas, como nos deu dentro do gramado, na final do Campeonato Paulista, junto com aquele maluco do Gustavo Scarpa. Mas na bola, se eu tiver que escolher um desses aí, é Piqueires. Tô vendo algumas pessoas no chat falando do Arana, do Arana, do Piton, do Fábio Santos, do Felipe Luiz. Ninguém fala do Felipe Jonathan aí não, né? Não. Ah, ok. Formiga, você vota em quem? Você colocaria, por acaso, algum outro? É, porque o Corinthians teve quase um revezamento ali, eu tenho dúvidas. E aí, enfim, não colocaria, acho que ninguém do Corinthians não. Minha dúvida aí, de fato, é Piqueires e Abner, mas eu acho que eu vou no Piqueires mesmo. O Arana, pra mim, tá abaixo, bem abaixo do que já apresentou. Mas eu vou ficar com o Piqueires. Negócio de seleção ficar ainda mais difícil pro Arana? Ah, que realmente deu uma caidinha, né, de produção. Deu. Não, mas eu acho que não fica porque a concorrência não ajuda também. A concorrência ajuda, no caso, né? Ela não ajuda a gente a encerrar a discussão, mas ela ajuda a deixar o Arana vivo. O André... O André, você vai falar alguma coisa aí. André, você vai falar alguma coisa? Não, então, eu... Cara, mesmo o Arana não sendo o Arana que já foi, eu não descarto o Arana nesse time, não. Eu vou votar no Piqueires, mas eu gostaria de ter dado um voto pro Arana. Não vou colocar no Piqueires, porque o Piqueires realmente, como disse o Ricardinho, ele é muito importante no esquema do Abel e tal. Mas eu não tô vendo o Arana tão abaixo do jeito que... Mas vamos de Piqueires. A seleção fez mal a dois jogadores já, tá? A dois jogadores, Arana e Danilo. Como assim fez mal? Foram pra lá e voltaram pior. Tá, acho que é esse o problema. Não é o time. Voltou a jogar em mais o Danilo nos últimos jogos, mas depois que ele voltou da seleção não tava bem, não. Mas não é o time? Ele nem colocou a camisa. O time todo caiu de produção? Colocou a camisa, ele foi passear lá. Foi passear do outro lado do mundo. Que loucura. Vamos pro próximo, vai... A galera tá dizendo... Alô, Tainá, liga pro 190. Por quê, gente? Não achei. Eu achei que não tinha muito 190 aqui, né? Eu só ligo quando realmente é necessário. Vamos pro meio campo. E aí aqui é o seguinte. Vocês têm várias possibilidades de escolha nesse meio campo aqui, tá? E essa tela aqui, ela me chama muito a atenção. Porque é um monte de moleque, né? Danilo, Dugueros, André, João Gomes. Bom, né? A gente tem várias opções, assim, de meninos, assim, surgindo. E aí tem ali ainda a Zé Rafael. Mas fiquem tranquilos. Mesmo sabendo e conhecendo bem o Casemiro e o Fabinho, ele só chama o Casemiro e o Fabinho. Fiquem tranquilos. Que se algum deles se machucar, ele vai ter um monte de opção e nenhum testado. Mentira sua. O senhor é um mentiroso. O senhor é um mentiroso. Ele levou o Danilo. Ele levou o Danilo. Ele levou o Danilo pra passear do outro lado do mundo. O senhor, o senhor, fale a verdade. Então, a gente tem os dois caras, que a gente sabe que vão. Mas se um se machucar, a gente tem tanta opção e nenhum testado. Mas beleza. Segue aí. Segue aí. Ó, vamos pro Parts aqui, tá? Tá. Temos esses aqui, os moleques, e aí o Zé Rafael e o Patrick, e aí vai pra próxima. Aí, obrigada, produção. Tem ainda Scarpa, Arias, Ganso, Arrascaeta, Terans e Vina. E aí, é o seguinte. Então, aí vocês têm que decidir que esquema vocês querem. Vocês querem colocar três meio-campistas ou quatro meio-campistas? Três? No meu time vão três. Aí tem que ver que os meninos aí. Eu acho que eles viram com a três três aí. Tá, então tá. Então vamos escolher três meio-campistas, e aí vocês podem escolher destes todos, três, tá? Das duas telinhas que tem aqui, vocês podem escolher três. Formiga, como começaria o seu meio-campo? Vamos peçar a peça. Bem, eu acho que vai entrar numa discussão muito parecida com a lateral direita lá, que acabou levando o Marcos Rocha e tal, mas aqui pra mim é até mais fácil. Acho que o Danilo viveu um momento mais apagadinho em determinado período do campeonato. Pra mim, esse lugar é do André no primeiro turno. Acho que jogou muita bola no Fluminense, assim, no nível muito alto. O João Gomes jogou bem, acho que Zé Rafael ok, do Queiroz teve oscilações, o Patrick também em algum momento muito criticado e depois convenceu. Mas acho que o André foi o mais constante aqui. É pra eu falar o meio-campo todo? Não, me diz só o seu primeiro. É o André. É porque eu vou... Os meus outros dois vão ser da outra tela. Tá, não, tudo bem. Mas calma, vamos por partes. Ô, Ricardinho, quem é o seu primeiro do meio-campo? Eu só lamento que a produção não tenha colocado aí o Camacho. Como joga a bola, que elegância pra jogar futebol, o volante do Santos. Como é craque, ó, cabeceguia, tá, chega na área. Olha, cracaço. Danilo. E aí, André, quem é o seu primeiro do meio-campo? Foge, por acaso, dos dois votados aqui? Não, não foge. Apesar, eu vejo muita, muita qualidade nesse Edu Queiroz. Acho um moleque diferente. Acho um moleque diferente. No Danilo, a gente já falou muito nele, já falamos muito nele, mas o primeiro turno do Brasileirão é do André, é do meu xará. Então, André, começou o nosso meio-campo. Ricardinho, me dê os seus outros dois meio-campistas agora. Produça. Troca a tela? Change, change, a tela também vai trocar. Então bora, aqui então vamos ficar aí, porque eu também não faço. Todo mundo então vai nessa tela? Tá bom. E aí, Ricardinho? É o seguinte, o time é meu, o time vai jogar, quem vai negócio de marcar, aí eu tô, porque é me lascando quem vai ter que marcar, tô nem aí. A Rascaeta e Paulo Gênio Ganso. E o Scarpa não botou, que loucura. Eu acho que é a crime, né? Infelizmente, o Scarpa vai ter que esperar um pouquinho, porque eu sou Gansete. Mas eu, tá bom. Tá, pleura. Eu já fui bastante Gansete, mas pensando no que jogou no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Verdade, Tainá, eu queria montar o meu meio-campo com o Scarpa, Rascaeta e Ganso. Esse era o meu meio-campo e não marca ninguém que se dane o mundo. Só pra constar, eu teria feito isso também, tá? Eu teria feito, com os atacantes que a gente teve no Brasileiro, que a gente, eu sei mais ou menos o que vai, o que eu vou colocar ali na frente, eu faria uma linha de três... Podia, podia escolher só de uma tela? Vamos fechar a questão, então. Ué, pode. Querem colocar nenhum volante. Mas eu compro, eu compro se o Ricardinho, se o outro elemento que ele votava for o Scarpa, porque aí... Então, peraí, peraí, o meu meio-campo, desculpa, produção. Scarpa, Arrascaeta e Ganso. Esse é o meu meio-campo. Mas esse meio-campo não existe, gente. Não me interessa, no meu time existe, no meu time existe. Ah, não, não existe. Dá pra existir. Eu acho que vocês estão abacalhando. Não, peraí. A gente pode montar um time num 4-1-1, um que a gente já colocou o André, três, dois. Um desses caras aqui, esses dois caras de lado, que são os caras... Dá pra ser, o Flamengo ontem jogou o segundo tempo. Então vocês querem quatro meio-campistas? Isso, vai ser um... Ah, tá bom. Eu perguntei antes se vocês me disseram que queriam três meio-campistas. Ah, é que depois o Ricardinho cometeu o crime aí e a gente teve que adaptar. Não tinha o crime, não. Eu fui bem pra caramba, tanto que o senhor foi na minha. Então é André, Scarpa, Arrascaeta e Ganso, é isso? É, é um... Tá, então o André já venceu. O André já venceu. Eu acho que o Arrascaeta vai ser unanimidade, mas eu acho que a gente tá com um pezinho de... Tem uma parada aí que eu acho que vai ser injusta. Eu acho, eu acho. Porque eu acho que o Ganso vai entrar pelo... Não vou votar no Ganso, mas eu acho que ele vai entrar conhecendo o André. Eu acho que ele vai entrar. Eu acho que ele vai entrar, mas já que vamos pro entretenimento aqui, eu jogo no colo do André. O Arrascaeta, acho que vai ser unânime. O Scarpa, eu acho que eu voto no Scarpa. Mas, cara, o primeiro turno do Atlético Paranaense é maravilhoso. O cara é o artilheiro do time, o melhor jogador do time. Eu não consigo não botar o Terence. Eu acho bonito ver o Ganso jogar, mas o Ganso é substituído com todos os jogos. Ele não aguenta os 90 minutos. Eu acho legal, mas não tem... Não tem tido o impacto decisivo do Terence. Então, a minha formação é André, Terence, Arrascaeta e Scarpa. E dá pra jogar, assim, o Scarpa e o Terence marcam a besta. Isso mesmo. É, dá pra jogar, pô. Terence, Arrasca e Scarpa. Isso. Então, Arrasca e Scarpa já estão, porque vocês dois já votaram nele. Certo. Nos dois, né? Então tá. Um parêntese aqui, o nosso Ricardinho também só votou no segundo turno, na recontagem de voto aqui no Scarpa. no Scarpa. O primeiro e no segundo turno. André, obrigado. Deixa eu ir lá votar. Perfeito, perfeito. E vote consciente, por favor. Vota direito, pelo amor de Deus. É o Pimia, é o Piu aí na votação. Scarpa e Arrascaeta. Um botou o Terence, o outro botou o Ganso. Então, Scarpa e Arrascaeta estamos fechados. Cara, realmente, o Terence, ele fez um primeiro turno, Atlético Paranaense, Filipão, Paulo Tua. Aliás, ele não tinha sido, ele não tava aposentado? Quem? Treinador, tava. O Mando Menezes. Também tava. Eles não tinham, é engraçado, né, cara? Cadê o pessoal que pediu pra ele? Bom, enfim, dito isso, ô cara, ô Formiga, nós temos cinco substituições no futebol hoje, cara. O Ganso, você pode botar ele pra jogar 60, 70 minutos e eu vou te falar, eu já tinha desistido, tá? Do Ganso. Aliás, já desisti dele algumas vezes ao longo do... Mas ele é muito diferente, velho. Meu Deus do céu. Ele é... E digo mais, tá? Opa, opa, será, será? Não, 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 vou dizer um negócio aqui, nada a ver com o negócio. Eu tô achando que de repente no final do ano pode ser, Eu narrei... Ah, pronto. Calma! Ah, eu narrei Fluminense e Barcelona na Libertadores, que a gente faz pro Facebook e tal. Sim, provavelmente. Fluminense e Barcelona, que... Ele quebrou o braço? É, que o Fluminense cai fora. Semifinal, perfeito. Ele tava jogando... Tava mesmo. O Fluminense teria ido mais longe, tá? Teria ido mais longe naquela Libertadores. Dito isso, o meio-meio-campo é Scarpa, Rascaeta e Ganso. Scarpa, Rascaeta e Ganso. Então, Scarpa e Rascaeta já estavam. O Ganso ganha o segundo voto. O Ganso passa nesse nosso meio-campo. E a produção colocou aqui, na votação do povo. Fez um segundo... No chat, Ganso contra Terence. E aí? Terence. Terence tá ganhando 60%. 59. Quarta passada foi Fluminense e Goiás, né? O primeiro gol do Fluminense. Ele mete uma bola, acho que foi pro Arias. Meu Deus do céu. É brincadeira o que ele fez, cara. Não, ele é brincadeira. Então, André Scarpa, o Vaganso e a Rascaeta é o nosso meio-campo. E eu tô vendo também que o chat tá meio revoltado. A gente não abriu enquete. O quê? Você vê como o Diniz eleva o nível do... dos jogadores, né, cara? Nasceu pra ser técnico do Fluminense, é o candinho da vez. Olha, tem jogador do Fluminense em todas as posições aí, ó. E de jogar, cara. de jogar bola. É impressionante. Eu torço muito pra ele ser campeão de alguma coisa rápido, cara, porque... Também. Também, também. Tô vendo que a galera tá meio revoltada, porque a gente não... Primeiro, não abriu enquete pro meio-campo inteiro. É que não dá. O máximo que dá pra colocar são quatro nomes. Por isso, a produção só colocou aqui entre Gans e Terence, né? Que foi a dúvida. E eu tô vendo que tem gente revoltada porque não abrimos pra o primeiro volante pra vocês votarem. De repente, calma. De repente, a gente abre aqui... A gente não teve dúvida. Guardem essa revolta e... Usem pra uma coisa boa. Isso, pra dar o like no programa. Isso. Pra isso que vocês tem que guardar essa revolta. Tá, vamos seguir aqui pro ataque agora. Produção, taca na tela as possibilidades... O ataque é barbado, hein? Tem mais gente aí, né? Tem, tem, tem. Ah, tá. Mendoza, Rony... Ei, volta ali, gente. Calma, Produção. Vocês estão apressados. Eu, hein? Não vai ser aí, gente. Pode pular essa tela aí. Não vai ser daí. Marco Leonardo, Igor Paixão, Arthur, Gabigol. Eu, hein? Tô começando a falar aí o outro. Troca a tela. Aí, ó. Cano, Caleri, Pedro, Pedro Raul, Erisson e Hulk. Ricardinho, quem são os seus escolhidos? Ricardinho, eu tô curiosa pelos seus escolhidos. Hulk, 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 Fora, 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 fora. Duas semanas atrás... Duas semanas atrás era a morte. Nós íamos casar. Nós íamos casar. Essa semana deu divórcio. Tá ruim pra você. Marcos Leonardo é bom, hein? Rapaz, 17 anos, moleque, hein? Põe, fica contra o Botafogo. Põe a bola na frente. Ninguém chegou nem perto. Marquinhos, joga ali mais, mas segura a onda aí. Canes! 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 Cano! E Caleres! Cano e Caleri? Cano e Caleres. O Pedro tem feito aí essa gata final muito boa, mas é o turno todo. Cano e Caleres. Cano e Caleri. Ô, André. Em quem você vota, André? Rapaz... A galera já tá aqui, ó, no chat. É. Esse não tem como, né? É, assim, ó. Não, Cano. Tá? Cano. E... Fluminense joga nesse meio de semana, gente? Fluminense joga nesse meio de semana? Uai, é Copa do Brasil, não é? É, não é? É, é assim. Fluminense joga esse meio de semana, sinceramente. Ô, Cano, assim, com todo respeito, vê se machuca no finalzinho, pra voltar só depois, tá? Segunda-feira não precisa vir à Vila, não. Calma. O Fluminense joga na quinta-feira. Então, só uma fisgadinha, assim, que nada, assim, de grave. Cano, na outra segunda, você tem que ser poupado. Poupado! Então, assim, ó. O Cano, né? E... Cara, eu vou te falar, esse Pedro Raul, o que ele mete de gol, mas eu vou votar no... Caleri. Cano e Caleri. Ih, rapaz. É, eu ia votar no Pedro, mas eu vou votar no Caleri. Unânime. Unânime? Unânime. Unânime. O Caleri é o vice-artilheiro do campeonato, né? Você teria votado em quem, o Tainá? No Pedro. Cano e Pedro? Cano e Pedro. Mas a gente não tá... Levanta aí quantos jogos sem o Pedro. Não tá botando na conta aí outras competições também, não? É, pode ser, pode ser. Eu acho que a gente pode estar... Brasileiros são quantos jogos. É. Pode ser. É, Cano e Caleri, então, é a nossa dupla. O Pedro tem seis gols no campeonato. O Caleri tem dez. Então, Cano e Caleri. O Cano é realmente um negócio assim muito impressionante, né? O Formiga, dois centroavantes de área aí, né? Sim. Agora, chama atenção não estar o Hulk, chama atenção não estar o Gabigol, né? É, mas... Futebol de Nano, como diria o outro. É, quem é o técnico? O técnico do primeiro turno do campeonato? Fábio Augusto! O primeiro turno do campeonato brasileiro. Eu acho que o técnico... Ferreira, Vitor Pereira, Mano Menezes, Fernando Diniz, Filipão e Dorival Júnior. Ó, dois estrangeiros, quatro brasileiros. Tá vendo como não tem fórmula pronta para nada? Eu acho que... André? Diniz? Eu acho. É... O Abel continua fazendo um grande trabalho. O Vitor Pereira, pela colocação do Corinthians na tabela, ele talvez até merecesse esse voto. Tirou leite de pedra em muitos momentos. Agora ele tem. Agora ele tem mais. Mas em vários momentos... André, ele não tirou leite de pedra. Ele chegou e já tinha um monte de gente. Tinha, mas ele perdeu muita gente machucada, ele perdeu... Ah, bom. Gente de... Eu acho que em vários momentos ele... É... O Mano faz um grande trabalho no Inter. O Filipão faz um grande trabalho no Atlético Paranaense. O Dorival faz um bom trabalho de recuperação do Flamengo e o Flamengo ainda vai chegar para brigar. Mas para mim, o técnico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro chama-se Fernando Diniz. É o que faz mais com menos? Que diverte mais? Também não é menos, não. O elenco do Fluminense é muito bom, hein? O elenco do Fluminense é muito bom, hein? É, mas na comparação com o do Palmeiras. Não, e eu acho que o elenco do Fluminense hoje a gente pensa que ele é muito bom entre outras coisas pelo trabalho do Diniz. É... Mas já era bom, André. Eu lembro que no começo do ano a gente levantou o que o Fluminense contratou. O Fluminense montou um time para ganhar Libertadores, gente. É. É. É o William. O William é banco, né? No Fluminense. Eu acho o William um baita ponto. O William, o Natan... Você quer que eu diga um negócio? O São Paulo não deveria ter 26 pontos estar em décimo lugar. Eu acho o trabalho do Rogério Ceni bom também no São Paulo. É... Eu acho que tem trabalhos bem interessantes aí. Mas eu tenho que escolher um. É o Diniz. Tá, é o Diniz. É, a galera no chat está até falando. Não tem um jogador do vice-líder do campeonato. É... Na seleção, né? O Ricardinho, você vai votar em quem? O meu treinador seria o estrangeiro, Fábio Ambustos. Mas como ele já não está mais por aqui, ele já se foi, né? E já foi tarde pra caramba. Abel Ferreira. Firmigola, e aí? Que critério você usa pra votar no seu treinador do primeiro turno? Ah, eu vou usar um pouco a razão. Meu coração manda votar no Fernando Diniz porque eu acho que foi o time mais divertido de ver jogar. Adoro o Fernando Diniz. Acho que ele, de fato, fez muita coisa com um time que a gente não projetava que tivesse onde está agora. Alguns jogos muito bons. mas, cara, o cara liderou o turno quase de ponta a ponta. É a melhor defesa, é o melhor ataque, é o melhor em tudo. Está bem votado. Está bem votado. É, eu acho que, assim, eu entendo o Abel, acho que ele pagaria o preço aqui de já estar no quase topo. Mas ele pegou o topo dele e melhorou. Porque eu acho que esse Palmeiras dele é a melhor versão. Então, assim, eu fico com muita vontade de votar no Fernando Diniz, mas eu acho que eu vou ser incoerente com coisas até que eu já falei ao longo do turno. E ainda bem que o André votou no Diniz, porque eu acho que não é um para 3 a 0, mas eu não tenho como não votar no Abel, cara. Em qualquer eleição, né, Formiga? Você pode até não concordar, mas você fala, pô, mas foi um bom voto. É, é. Não, algumas eleições eu não concordo, não. Tem aquele que você fala, pô, aí você... Tem alguns votos que eu simplesmente não consigo entender, mas isso aqui é... Tem algum voto que você fala, aí você errou, mas esse voto, bem votado. É isso. Abel Ferreira, então, é o nosso treinador do primeiro turno. E quem é o melhor jogador do primeiro turno do Campeonato Brasileiro? É o Gustavo Gomes? É o Escarpinha? Ou é o Cano? Você vai de Gomes, André? Vou. O que o Ricardinho já está revoltado? O que é, Ricardinho? Ah, ele queria o João Paulo. Ele quer o Papa João Paulo. Ele quer o Marcos Leonardo. Ele quer o Bustos. Vai votar em quem, Ricardinho? Papa João Paulo III. Não tem essa possibilidade. Só consigo votar nesse. Não consigo votar em nenhum outro. Vocês podem colocar aí qualquer outro. Eu não consigo. Se não é o cara, era a Série B. Ele já está na seleção, garoto. Para de incomodar. Mas se não fosse ele, era a Série B. O que ele pega é absurdo. Ai, meu Deus do céu. O Gu Gomes. E aí, Formiga? 3 a 0? Não, eu ia votar no Cano. Eu fiquei... Porque você só olha para o ataque. Você tem que levar para o que é a defesa. Não, o cara não pegou decisivo. Se tu tira o Cano do Fluminense, o Fluminense está além do G4. E se você tira o Gu Gomes, ele vai fazer aquele gol que você falou antes que foi de centroavante. Porque aí o jogo é sem empate ontem. Bom, então, Gustavo Gomes é o melhor jogador, ou foi o melhor jogador do primeiro turno do campeonato brasileiro. Mas o que o Cano entrega é um absurdo também, né? Eu votei aqui no Gu Gomes, ele é bom demais. Mas o que o Cano entrega é algo assim a ser estudado. Eu não vou trocar. A ser estudado. O Cano, ele pediu 900 mil reais para jogar no Santos quando ele saiu do Vasco. Não sei quando ele acertou no Fluminense. Como diz um amigo que eu e o André temos em comum, o Barba, o Henrique Guilherme, o gol custa caro, né, meu? Porra! Custa. Ou se custa. Então, a nossa seleção do primeiro turno do Brasileirão, e aí tem gente, enfim, que não gostou, a gente é da nossa seleção, mas tá ali, João Paulo, Marcos Rocha, Nino, Gustavo Gomes e Piqueires, Andréa Ganso, Scarpa e Arraixca, Cano e Caleri, treinados pelo Portuga, Abel Ferreira. Se eu tenho esse time, todos da mesma nacionalidade, numa Copa do Mundo, eu, como treinador, chego na semifinal. Meu Deus, cada uma, né, que a gente ouve, às vezes...